Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sissi Tapaué, ofertas da hora, Tapaué, semana 37, gente, olha a vitrine, vitrine 11, gente, vitrine 11, gente, que isso, vitrine 10, acabou de começar, primeira semana do vitrine 10, semana 37, e já estão aí divulgando vitrine 11, já é de praxe, é isso aí, gente, vamos lá, vitrine 11, Best Requeal, Tapaué, 62% de desconto, que que é isso, hein, ah, tem o Super Chef Mini ali, ó, legal, né, muita gente queria, o preço vai estar bacana, aqui temos, gente, o pack 3 unidades, é que o Tapaué, 310 e 2 de 470 ml, Freezer, 91,90, a Freezer tá barata, tá, 310 ml, também é cor bonita, e ó, 91,90, kit com 3, 2 unidades, Basic Line, 1,2 litros cada, 69,90, Basic Line, pack 2 unidades, Mini Criativa, 1,4 litros cada, 95,80, cor vermelha, bonita, né, verdade é um, é, um vermelha Bonina, quem lembra do Bonina aí, ofertas Relâmpago, Tapaué, Cristal Pop quadrado, 475 ml, 48,90, em policarbonato, tá, ainda temos Refri Line quadrado, 1 litro, 39,90, cor linda, rosa, olha, olha só, gente, qual, humanidade, peraí, potinho cores diversas, Ah, uma unidade, uma unidade, 140 ml, 15,90, cores diversas, tá, cor, surpresa, tá, lilás e rosa aí, mas pode vir amarelo, azul, entendeu, cor surpresa, entendeu, né, Tupper Caixa, erva mate, bistrô, 2,4 litros, 69,90, bistrô, pot master mágico, flores, 1,5 litros, 49,90, os criadinhos da Tapaué, produtos que estão em vitrine, 10, né, todos por 249 reais, vem o pente também, é, com a Tupper nova aí, ó, olha, 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 Baseline tá tão barato, né, gente, porta sanduíche retangular, vilãs, 49,90, porta sanduíche, instantânea mágica, fubá, pluto, 1,5,99, visual box pequeno, 1,1 litro, 69,90, nós estamos hoje, é quarta-feira, já está finalizando amanhã, pra mim, a semana 37, o vitrine tá rocheado e recheado de coisa bacana, né, Travessa Lotus, 79,90, aquela maior, né, duas unidades de Copa Aloha, 470 ml cada, dois pelo preço de um, 69,80 os dois, sem tampa, tá, Multipratic, 54,90, Multipratic, temos aqui a Travessa Oval Múltipla, 2,5 litros, 124,90, Bom, essas são as quase as finais das ofertas que apareceram, essas novas aqui, oferta relâmpago, né, e vamos ver na segunda semana da semana 38 o que vai ser, vitrine 10 começou, vitrine, com muita novidade no vitrine, na oferta da hora tá caminhando, gente, tá caminhando, vamos esperar novidades aí, e o vitrine 11, né, temos ainda 4 semanas ainda, praticamente, pra chegada do vitrine 11, se inscreva no canal, deixa seu like, aperta o sininho, vou fazer oferta da hora semana 38, já, já, tá, fica ligadinho aqui, aquele abraço, e comenta o que você achou dessas ofertas, finais, semana 37, oferta da hora, tá, pau, é, na graça de Deus vocês ficam e eu vou, tchau, com Deus.